Olá, meus amores! Aqui é a professora Rosa Vânia e quem tá me acompanhando hoje é Cristina. Ela vai ser chamada de clipe, viu? Bom, a nossa intérprete, né, Cris? Vamos lá, deixa eu fazer minha autodescrição. Eu sou negra, tenho os cabelos negros na altura do ombro, tô usando uma blusa preta, toda coloridona aqui, clipe summer, é meu nome, né, geralmente. E uso óculos, atrás de mim, né, tenho um painel com vários logos da Prefeitura, né, Municipal da Cidade de Santana e da Secretaria de Educação. E hoje, vocês sabem que nós temos uma aula de geografia para o sexto ano, que é a nossa aula 3. Bora ver o que a gente vai estudar na aula de hoje? O que será que eu vou estudar, né, na aula de hoje? Nós já estudamos as paisagens, nós trabalhamos alguns conceitos principais além de paisagem, de lugar, espaço geográfico, o conceito da própria geografia. E hoje nós vamos estudar o trabalho e a transformação desse espaço. Porque lembra quando nós falamos do espaço geográfico e falamos da paisagem? O que que nós falamos ali o tempo todo? Que o homem, ele transforma esse mundo, né? Existem as paisagens naturais, só que elas foram alteradas, e as paisagens geográficas, culturais, humanizadas, que é aquela que já foi, embora de assim, é alterada pelo homem. Ou totalmente alterada, ou mais ou menos alterada, não importa, mas que já houve, né, transformação humana. E que esse espaço geográfico é o espaço de vivência do homem, onde ele faz todas as suas ações do dia a dia. Então, mas de fato, como é que esse trabalho dele, né, vai alterar, vai transformar essas paisagens, é que a gente já viu hoje. Vamos lá? E aí, eu já coloquei logo, olha, já mudou completamente, né, aquelas paisagens que eu mostrei nas aulas anteriores, quem acompanhou as nossas aulas, vira que eu coloquei locais muito bonitos, bem acolhedores, locais bem, digamos assim, fáceis de você sentir uma paz ali, observando. Mas, nós temos que entender que, infelizmente, é o homem, por onde ele vai passando, ele altera o ambiente. E essa alteração do ambiente gera, às vezes, situações como essas que nós estamos aí. Olha a qualidade dessa praia, gente. Olha a quantidade de garrafa pet, a quantidade de lixo. E tem um trabalho aí, né, das pessoas, os catadores aí, coletando parte desse lixo. Alguns num processo ambiental e outros num processo econômico que acaba também ajudando o processo ambiental. Uma outra atividade humana que nós temos é a indústria, né, aquela lei do setor secundário. E aí, o que acontece? Essa indústria, né, algumas delas já possuem filtros hoje, tendo certo cuidado, né, com a emissão desse gás carbônico, mas outras não tem, infelizmente. E esses gases poluentes, eles são lançados 24 horas por dia na atmosfera. E aí, gerando uma série de problemas que nós vamos estudar, né, mais adiante, como chuva ácida, alteração das temperaturas no clima, uma série de complicações. Além, né, dessas alterações climáticas, desses impactos ambientais, nós temos também uma série de doenças respiratórias, doenças também psicosomáticas de quem vive nesses lugares aí, que também, né, infelizmente, acabam afetando o homem. Esse próprio trabalho gera um problema ambiental e que volta também através de alguns tipos de doenças. E também para os animais, gente, não é fácil. Olha aí esse, né, dentro do copinho, né, descartável. E isso eu mostrei só o copinho descartável, mas a gente joga canudo, a gente joga tampinha, a gente joga a própria garrafa, nos mananciais hídricos, às vezes joga sofá, joga no carro, joga, sei lá, um monte de coisa, vaso sanitário. A gente descarta tudo sem nenhum tipo de preocupação com o meio ambiente. E a natureza, quando ela cobra, ela cobra realmente de forma muito, muito desastrosa. E é que a maioria das pessoas, né, tem perdas econômicas, né, destruição de casas, desses comentes, o que for lá. E também pode ter, né, as perdas humanas, né, que é a pior, né, que é irreversível. As outras a gente pode, com o trabalho, conquistar novamente. E por fim, né, a gente também, infelizmente, nas nossas áreas de florestas, tem a questão das queimadas. Tem aquelas queimadas por conta de que passeio, com o meio, né, o espaço, e aí acaba, né, qualquer pagulhazinha, né, gerando isso, né, esses incêndios de grande, né, proporção, essas queimadas de grande proporção. E, infelizmente, tem pessoas que ativam fogo lá nos pastos e não tem conhecimento direito, né, da velocidade da direção dos ventos e que acaba saindo do controle e atinge áreas, às vezes, que não queriam desmatar. E, por fim, às vezes, né, os grandes proprietários, né, os lásticos de áreas fazem isso para poder adentrar na área de Mata Virgem e, sem ter que sofrer todas aquelas sanções do governo por estar desmatando. Então, provoca as queimadas. Tem uma série de situações aí, algumas lícitas, outras ilícitas, mas, de qualquer forma, o ambiente sofre de qualquer jeito, né. Vamos lá. Então, vocês perceberam aí, né, o trabalho do turismo, o trabalho das indústrias, da agricultura, infelizmente, acaba, né, prejudicando esses elementos naturais. Só que a gente fechava, né. E aí, como é que ocorre essa divisão do trabalho? Agora, que eu já sei como é que é esse trabalho, como é que ocorre essa divisão do trabalho? Essa divisão do trabalho são atribuições diferentes, né, atribuições de diferentes tarefas para diferentes pessoas ou grupos. Aí, vocês estão vendo que tem dois grupos, são os mesmos trabalhadores. Na divisão do trabalho, cada uma pessoa faz uma coisa ali do processo. Vocês estão vendo que é uma lavagem de prato, eu acho, né. Está tendo aí essa lavagem e aí um fica na parte que lava, outro fica na parte que enxuga e o outro fica na parte que guarda. Já na cooperação simples, aí o que é que está fazendo? Todo mundo passa pelos mesmos processos. As três trabalhadoras, elas lavam, enxugam e guardam o material. Então, nas indústrias que a gente, tanto nas indústrias como, né, nas fábricas, todos esses processos aí de produção, você pode encontrar essa divisão do trabalho ou a cooperação simples. Você pode encontrar pessoas divididas ali, cada um do seu setor fazendo, né, uma coisa que é o mais comum. Até nas lojas, né, um vende, o outro cobra, o outro fiscaliza, né. A gente tem uma divisão do trabalho, é muito comum observar isso. Olha na escola, tem o professor, tem o porteiro, tem o merendeiro, né, tem o diretor, o vice-diretor, o coordenador, e tal. Essa divisão do trabalho é muito corrigida na vida da gente. Até em casa mesmo, a gente divide o trabalho, né, um fica com a louça, outro limpa a casa. Então, essa divisão de tarefas faz parte desse mundo do trabalho, das relações do trabalho e a natureza que a gente vive, né. Do ambiente que a gente vive. Então, além dessa divisão do trabalho, a gente tem também a divisão social do trabalho. Essa divisão social do trabalho, ela é conhecida como função. Aí, por exemplo, você é o quê? Ah, eu sou professora. Ah, eu sou médica, eu sou engenheira, eu sou gari, eu sou vendedora. Então, na realidade, cada uma aí estudou, passou por um curso de treinamento, se qualificou ou não, né, e conseguiu ali ter uma função ali dentro daquela formação que você teve. Então, para ser médico, você estuda um determinado tempo só sobre aquela especialidade de medicina. Você não vai pedir para o médico, por exemplo, para ele construir uma casa, bora dizer assim. Ele pode até vir a construir a casa, se ele for polivalente. Mas é melhor que o engenheiro, que o carpinteiro, que os pedreiros, que eles façam isso. Por quê? Porque está dentro da função deles para fazer. Aí tem o professor, que também estuda para poder, né, dar as suas aulas. No caso da gente, cada um tem a sua disciplina ali específica para poder ensinar. Ou o pedagogo que ensina as séries iniciais, né, todas as matérias lá. Aí nós temos os garis, que passam por alguns treinamentos com o material, né, em um efeito contagioso, a forma, né, como eles devem agir para materiais cortantes, feburos cortantes. Então, tem todo um treinamento para poder chegar lá. Então, essa é a divisão social do trabalho, que tem a ver com o grau de estudo que você vai desenvolvendo. Os cursos de capacitação, a sua formação, a, digamos assim, a sua formação básica, a formação de mundo superior. Então, você vai agilizando isso. Além de toda a sua, é, o que a gente chama na gíria, né, toda a sua tarimba para poder desenvolver isso. Se a gente observar mesmo os garis, eles têm toda uma técnica de como pegar o lixo, de jogar o lixo ali. Eles, né, têm um preparo físico, né, para fazer isso. Então, precisa de ter pessoas que tenham aquele perfil para poder, né, fazer essas atividades. Então, não é só eu ser formada naquilo. Também precisa ter o perfil para fazer aquilo. Por exemplo, vender, parece fácil para algumas pessoas e elas tornam até isso fácil, mas para muita gente chegar para oferecer um produto para vender, gera uma certa timidez, gera um certo entrave ali. E cobrar, então, tem gente que consegue até vender, mas cobrar já fica um pouco mais difícil. Então, todo mundo ali tem a sua função e tem as habilidades, além da formação, tem também as habilidades e o local que se desenvolve, né, cada uma dessas funções aí. E que todas elas são importantes para a construção das sociedades. Imagine se não tivesse, por exemplo, os médicos, como é que ficariam as pessoas, né, doentes? Se não tivesse os professores, como é que formariam os garinhos, os vendedores, os médicos, os engenheiros? Se não tivesse os garinhos, como é que ficariam a cidade com aquela montaneira de lixo, né? Se não tivesse os vendedores, como é que a gente compraria comida? Como é que a gente compraria sapatos, roupas? Então, as profissões, elas vão se completando e essa divisão, ela é saudável para que a sociedade, ela se mantenha funcionando tranquilamente. Então, todas as profissões, elas são igualmente importantes. E a falta de cada uma delas, infelizmente, gera uma série de conflitos. Então, é importante a gente valorizar cada um desses profissionais, né? Bom, mas aí essa profissão, né, essa divisão social, ela gera uma certa ascensão. Então, tem pessoas que desenvolvem a mesma atividade e umas ascendem, né, socialmente, ou seja, elas acabam tendo um pouco mais de dinheiro, enriquecem, ou tem um pouco mais de conforto. E outras pessoas, infelizmente, não vão. São uma série de questões que a gente não vai discutir aqui agora. Mas essa divisão social do trabalho e ascensão gera umas desigualdades que a gente vai observar aí. Então, eu vou ter, por exemplo, de casas bem simplesinhas, até mansões que têm uma série de cômodos, que, pra mim, que não sou rica, não sei nem a utilidade daquilo, mas quem, né, quem tem dinheiro sabe e aproveita muito bem disso. A gente vai observar bairros extremamente, digamos assim, valorizados no metro quadrado, porque quem mora ali, né, tem uma ascensão social muito grande, enquanto alguns bairros que são invadidos ali, que constroem as suas casinhas, e que, infelizmente, às vezes, vem o poder público ali e tiram e as pessoas ficam rica. Então, o trabalho também ajuda a gente a ter essas desigualdades aí. E isso também está ligado ao valor do salário. Quanto mais você ganha, melhor é o seu padrão de vida. Quanto menos você ganha, óbvio, menor vai ser o seu padrão de vida. O que significa isso? Eu vou poder comprar menos coisas que eu ganho menos. E eu vou poder comprar muito mais coisas. Chega ao ponto de a gente ter tanto dinheiro que não precisa nem se preocupar com preço de nada. E, às vezes, né, tem trabalhadores que têm que ficar contando ali, né, para ver se o dinheiro estica e chega até o final do mês. Então, a gente vai observando que isso aí tem a ver com essa questão do trabalho, com essa divisão social do trabalho, né. Aí eu coloquei essa imagem, né, do Rio de Janeiro, onde pega um bairro de bastante jardim, né, muito arborizado, todo bonitinho ali, essa visão logo da primeira parte da imagem, né, de uma favela e logo ao fundo, em alguns prédios, alguns condomínios com a vista para o mar. Então, a gente percebe que a divisão do trabalho e as desigualdades, elas estão intimamente ligadas. Não tem como você ganhar, por exemplo, um salário mínimo e morar num bairro luxuadíssimo, porque o IPTU, né, não tem os transportes que a gente precisa, a gente não consegue nem manter a casa, né, porque para manter a casa precisa de muito dinheiro. Então, infelizmente, essa divisão do trabalho, ela favorece também essas situações, que as pessoas precisam morar mais próximo do local de trabalho, e aí acabam usando, infelizmente, as áreas de encosto dos murros. E aí vem uma outra situação social, que é quando começam as chuvas, tem muitos deslizamentos de terra, e esse problema ambiental causa, além dos problemas econômicos, que a perda, né, dessas casas, por mais simples que seja, é a casa de alguém, né, é o lar de alguém, é onde vive uma família de alguém, e que é o seu refúgio, é o seu espaço ali, é o seu lugar de, digamos assim, de paz, é o seu pedaço, como a gente diz na gíria. E aí, infelizmente, as chuvas, porque moram nas áreas de encosto, deixa a situação, deixa a casa extremamente vulnerável, vem as chuvas, acaba tendo muitos deslizamentos, dano enchentes, todos esses problemas, e que, infelizmente, ocorrem muito mais nas áreas que não são planejadas do que nas áreas planejadas. Então, o trabalho, ele gera essas desigualdades sociais, né, ou seja, a geração de pobres e ricos. Acredita-se que com essa pandemia, a classe média baixou, né, o seu padrão de vida, e, infelizmente, o grau de pobreza aumentou. Basta a gente observar a quantidade de pessoas que estão passando fome, a quantidade de pessoas que estão desempregadas, a quantidade de pessoas que estão, né, agora, completamente desalentadas aí, né. Aí, vamos lá. A divisão do trabalho e as desigualdades sociais, eu mostrei primeiro, né, entre bairros da mesma cidade, e agora eu estou mostrando de cidades diferentes. É óbvio que a gente olha, né, a primeira imagem, e percebe o grau tecnológico, o gasto de energia, os prédios imponentes, né, toda essa riqueza, assim, quase que praticamente, né, esparrando na cara da gente, a gente percebe que é uma cidade cuja característica é característica de cidades ricas, né. E, do outro lado, uma cidade mais simples, sem muito desenvolvimento tecnológico, a boa e velha praça, onde a cidade começa, né, a se desenvolver em volta dessa praça, percebemos a atividade econômica, né, da, ali, né, os camelôs aí em volta dessa praça. Então, as casas, elas são, assim, esses bairros mais simples. A gente percebe que o grau, né, de desenvolvimento econômico dessa cidade, ela é bem mais simples do que a da primeira. Então, o trabalho, ele deixa visível essas desigualdades sociais, né. dentro dos espaços. Agora, chegou, né, a nossa hora da revisão. Então, o que a gente percebeu aí? Que, a depender das profissões, do local onde o trabalho, do local onde eu moro, eu vou ter uma característica, um padrão de vida totalmente diferente do outro, né. Quanto mais desenvolvida é a cidade que eu estou, mais coisas vai exigir de mim, né. vai exigir um transporte pra chegar ali naquele trabalho. Ainda tem até a questão, né, dos engarrafamentos, porque todo mundo quer usar ali o seu carro pra chegar mais rápido no seu trabalho. Vou perceber que as ruas vão ser mais pavimentadas, vão ser mais iluminadas. Então, eu tenho um padrão de vida totalmente diferente quando se tem um ritmo econômico grande naquele espaço. Agora, quando o ritmo econômico ele é menos acelerado, não é muito grande, a gente percebe toda uma tranquilidade, às vezes até pacata a cidade. A cidade é bem pobrezinha, os recursos de entretenimento, de trabalho, de comércio, é tudo muito familiar, voltado ali pra aquele povo ali daquela região, que chega até o ponto de algumas pessoas saírem dessa cidade e irem procurar melhores condições de vida na outra, ou seja, na outra, seja procurar uma faculdade, procurar um curso profissionalizante, fazer uma especialização, PhD, o que for. Aí você vai buscar em outros cantos se você tiver interesse disso, porque ali naquela cidade as atividades econômicas pararam ali, estagnaram naquele lugar, elas não vão além daqui. Então, gente, um beijo pra vocês, essa foi a aula de hoje e até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto